Você sabe qual o número do seu benefício do INSS? Você sabe para que serve e como descobrir esse número? Fica comigo até o final desse vídeo para explicar para você a importância desse número e como descobrir ele. Não esquece de compartilhar nas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para eu poder continuar trazendo esses vídeos como uma forma de ajuda. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por assistir esse vídeo. Saiba como descobrir o número do seu benefício previdenciário. Descobrir o número do seu benefício é mais simples do que você imagina. Me acompanhe aqui nesse vídeo. Todos os trabalhadores que recebem aposentadoria ou auxílio por meio do INSS são identificados através de um número. Por motivo de segurança, a sequência é sempre pedida nas suas consultas, seja pela internet, seja por telefone. Saber o número do seu próprio benefício possibilita o acesso a diversas informações pessoais, fazendo com que você não seja necessário o seu deslocamento até uma agência do INSS, evitando perda de tempo, você ficar em filas e através desse número você vai poder agendar consultas, solicitar datas de pagamentos, valores que foram depositados, emissão de extratos. Todos os serviços do INSS são baseados no número do benefício. Então veja a importância. Primeiro, é uma segurança para você, uma sequência numérica única, sua. Garante a sua segurança, a segurança dos seus dados. E segundo, para solicitar qualquer serviço do INSS, você vai precisar desse número. O número do benefício do INSS, também conhecido pela sigla, em letras maiúsculas, NB, é uma sequência que representa o trabalhador e o benefício que ele recebe. Cada um dos segurados conta com um número diferente para garantir a sua segurança e impedir que seus dados pessoais sejam acessados por outras pessoas. Que os dados da sua aposentadoria ou auxílio de qualquer espécie que você recebe do INSS sejam divulgados para outras pessoas. Então é uma forma total de segurança para que outras pessoas não acessem a sua aposentadoria ou o seu benefício. O número do benefício, o NB, é definido quando o benefício é aprovado no INSS. Normalmente não é informado para os beneficiários e por esse motivo causa tantas dúvidas. O número do benefício consta nos documentos de entrada da aposentadoria e muitas vezes é o mesmo número do PIS, PASEP e do trabalhador. Há basicamente quatro formas de realizar a consulta do número de benefício do INSS e é o que nós vamos ver agora. A primeira delas é pela internet, acessando a plataforma Meu INSS, onde você vai realizar um login. Caso ainda não tenha uma senha, faça o seu cadastro na plataforma online de serviços da Previdência Social. É bem rápido, basta preencher alguns dados pessoais e responder algumas perguntas da sua vida de trabalho. Caso aconteça de você errar uma resposta ou outra, converse com o atendente no bate-papo que você encontra ali na página do meu INSS, um iconezinho logo embaixo. Ou aguarde 24 horas para ter uma nova oportunidade de tentativa de fazer um novo login, uma nova senha. Geralmente no login é o número do seu CPF e logo embaixo a senha que vai ser solicitada. Eles vão fazer uma senha temporária e depois você vai ter que colocar uma senha sua, que você vai ser o responsável. Uma senha pessoal, uma senha permanente. Dentro dessa plataforma do Meu INSS, o seu nome completo aparece junto com o número do CPF e o seu NIT, que é o Número de Identificação do Trabalhador, ou o PIS, são os mesmos números. Informações como o número do título de eleitor, número da carteira de trabalho, endereço, constam no extrato do KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse KINIS você tem toda a sua vida de trabalho, todos os seus registros. Como se substituísse a carteira de trabalho? Mais precisamente aí, você vai encontrar isso aí na parte de dados cadastrais dentro do site Meu INSS. O número do benefício do INSS é sigiloso. Portanto, somente com a ferramenta online Meu INSS permite a consulta pela internet. O ambiente é seguro, que afinal de contas, você pode contar aí com a validação do sistema Cidadão BR do governo federal. Então, o ambiente é totalmente seguro pela internet. Você também pode instalar o aplicativo no seu telefone celular. É o aplicativo Meu INSS que você baixa na Google Play ou na Apple Store, nas lojas de aplicativos aí do seu telefone. Por lá, você também pode instalar, responder as perguntas aí referentes à sua vida de trabalho e seus dados pessoais e fazer o login e senha do Meu INSS. Essa é a primeira forma de conseguir o número do seu benefício. De cara, você vai ter acesso a todas as suas informações no site Meu INSS ou pelo aplicativo de selovar. A segunda maneira é por telefone. A Previdência Social disponibiliza a sequência por meio de telefonema. Basta você ligar para o número 135. Anote aí. 135. E informe corretamente o número do seu CPF para o atendente. O atendente pode fazer algumas perguntas também para verificar se você é de fato, se você realmente é a pessoa dona do número do benefício. Uma questão de segurança. A terceira maneira de você conseguir o número do seu benefício é pelo seu cartão. Consultar o número do benefício do INSS pelo CPF não é a única opção. Você pode verificar essa informação no próprio cartão de pagamento ou no cartão cidadão. No cartão de pagamento, o NB sempre vai estar escrito em letras maiúsculas. O INSS NB fica logo abaixo do nome completo. Tem o seu nome completo, fica logo abaixo. Já no cartão cidadão, é possível consultar o PIS, PASEP, que em alguns casos coincide com o número do benefício do INSS, mas isso é raro. A quarta e última, mas não menos importante, forma de encontrar o número do seu benefício. Caso você não consiga descobrir o número do benefício pela internet, pelo telefone ou pelo cartão, compareça pessoalmente a uma agência do INSS mais próxima da sua casa. Em geral, há filas e poucos atendentes disponíveis. Por isso, o Instituto Nacional de Seguro Social recomenda o uso de canais remotos para resolver esse tipo de problema. Mas existem também outras formas de consultar o seu número de benefício, ou melhor, de você agendar os serviços que você utilizaria apenas com o número do seu benefício, através do número do seu CPF. Então, nós vamos aprender agora como agendar uma consulta sem número do benefício no INSS. Isso aqui é para casos de urgência. Olha, eu não consegui o número do meu benefício. Como eu vou conseguir o meu serviço no INSS? Como que eu vou conseguir agendar um serviço no INSS? Pedir uma solicitação. Então, como agendar sem o número do benefício? Segue comigo aqui no vídeo. O agendamento de uma consulta e atendimento do INSS já pode ser feito sem o número do benefício. A ferramenta foi atualizada recentemente, em 2019, e solicita apenas o número do seu CPF. Exatamente isso. Para agendar atendimento, é necessário acessar o site meu INSS. Então, você vai lá no Google, no seu computador, ou no seu telefone, na sua ferramenta de pesquisa da internet, e você vai digitar meu INSS, aí você vai clicar e vai ter acesso ao site do meu INSS. Fazer o login é uma... Você pode escolher aí como uma opção, né? Você vai lá na... Você não tem uma senha. O que você vai fazer? Você entra lá no meu INSS, fazer login, você vai escolher a opção agendamentos barra requerimentos, entendeu? Você não tem a senha de login, você vai lá em agendamentos barra requerimentos. Foi liberado, foi disponibilizado essa opção para quem não tem o número do benefício. Então, vamos lá. Agendamentos e requerimentos. Nesse ambiente, você vai clicar em novo requerimento. No caso de dados desatualizados, o sistema pode solicitar que você preencha algumas informações, como o telefone, endereço e e-mail. É sempre bom estar atualizado com o INSS. Defina o tipo de atendimento que você deseja. Se é aposentadoria, atualização dos seus dados cadastrais, benefício assistencial, pensão, salário maternidade, revisão, outros diversos tipos de serviços oferecidos pelo INSS. Clique em um item atendimento presencial. Isso é muito importante. Informe os dados solicitados e clique em avançar até concluir seu agendamento. A página vai redirecionar você para outra etapa, que possibilita que você escolha em quais das agências do INSS você deseja o atendimento. Aqui é lógico que você vai escolher aquela mais próxima de você. No dia do seu atendimento, o beneficiário do INSS, ou seja, você, vai apresentar o comprovante de agendamento que foi dado para você naquela hora que você solicitou lá na internet. Esse documento pode ser impresso logo após você concluir o agendamento pela internet. Nele contém o nome do segurado e a data e horário do atendimento. Algumas vezes você não tem uma impressora, você fez isso pelo telefone celular, por exemplo. Basta você anotar data e hora do seu atendimento, o endereço da agência do INSS ao qual você vai ser atendido, e o número de protocolo, número de atendimento, número lá em cima que vai aparecer. Dessa forma, assim que você for até o INSS, é só apresentar esse número de protocolo no dia e hora agendados que eles vão atender você. Muito cuidado, existem golpes que são aplicados em segurados do INSS. O segurado do INSS cai com frequência em golpes aplicados por telefone. Nessas ligações, os estelionatários solicitam informações sigilosas, como é o caso do número do benefício do INSS. Para não se tornar mais uma vítima, desconfie ao receber ligações ou mensagens suspeitas. O INSS sempre se comunica com você através de cartas, ou então aquela péssima surpresa quando você chega até a agência do INSS e vê que o seu benefício está suspenso para você poder entrar em contato com o INSS. Suspeite de ligações e mensagens do INSS. Essa não é a maneira que o INSS costuma se comunicar com os seus beneficiários. Ele sempre utiliza a comunicação por meio de correspondência, ou então através de mensagens nas agências bancárias. Muito cuidado, o número do seu benefício é de extrema importância e pode ser usado por pessoas com má intenção para tentar fraudar, receber o seu benefício. Então cuidado com fraudes, cuidado com ligações aí. Mais para frente eu vou falar sobre pessoas que também ligam para vocês, querendo fraudar o seu benefício, querendo fazer algum mal para você, receber o seu dinheiro. Então muito cuidado, você entendeu, ficou aqui comigo até o final, eu quero agradecer a você pela sua presença aqui no canal. Aqui eu estou falando sobre a importância do número do seu benefício. Ele identifica você no INSS, então tenha em mão do seu benefício. Todos os serviços do INSS você vai precisar dele. É lógico que hoje já tem uma ferramenta para você tentar conseguir, mas você vai ter que ter um certo conhecimento de internet, de informática, uma certa habilidade, ou então você vai ter que pedir ajuda para terceiros para entrar lá e fazer uma solicitação no site meu INSS apenas pelo número do seu CPF. Por isso eu recomendo, tenha o número do seu benefício. Em caso de dúvidas, vá pessoalmente à agência do INSS ou faça você a solicitação por telefone. Evite pedir a ajuda de pessoas desconhecidas. Muito cuidado com o número do seu benefício. Ele é de extrema importância para manter o seu benefício em dia. Fique atento ao número do seu benefício. Muito obrigado pela sua participação aqui. Já se inscreve no canal. Eu quero agradecer a presença de todos. Nesse fim de semana eu pesei muito aqui a situação. Eu cheguei a subir um vídeo para a plataforma, mas eu tive alguns problemas com o YouTube. Agora eu estou fazendo esse vídeo para tentar ajudar vocês. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Cuidado com o seu número de benefício. Dúvidas? Ligue para o INSS ou vá pessoalmente a uma agência do INSS. Quando for solicitar a ajuda de alguém, vá até um escritório da sua confiança. Um escritório de contabilidade. Se for uma cidade pequena, pergunto para alguém. Você tem um advogado da sua confiança? Alguém que possa te ajudar? Cuidado com pessoas que batem na sua porta. Não existe advogado que vá até o seu endereço. Isso é contra o código de ética da própria ordem dos advogados. Fique atento. Sempre procure aquelas pessoas que são indicadas para você. Alguém que já passou por um momento de dificuldade. Ah, mas como eu vou conseguir alguém para me ajudar? Procure aquelas pessoas que já tiveram um problema semelhante ao seu. Ou necessitaram de usar alguém para orientar um advogado, um contabilista, alguém de um escritório. Vá até essas pessoas. Elas vão indicar para você. Mesmo que a pessoa perdeu o processo, ela vai fazer questão de identificar... De orientar... Ou melhor... De... Olha, me fugiu totalmente a memória. Vai fazer questão de indicar aquela pessoa para você. Falar, olha, aquela pessoa que foi meu advogado. Eu não tive sucesso no meu processo. Eu perdi. Mas, olha, eu fui super bem atendido. Afinal de contas, o advogado é apenas o meio. É o caminho para você solicitar a sua ajuda na justiça. Ele não tem a obrigação, infelizmente, de ganhar nada. Porque ele não decide nada. Você tem que fornecer as documentações e ter um bom diálogo com o seu advogado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.